É arroba só polado Mr. Polado Que fula Nego do Borel tomando Red Bull Tá loucaço Usando Red Shock E Ice Chidi Miller Nego do Borel fazendo pose Hell yeah, monte de celular Nego do Borel fazendo pose Hell yeah Virou uma bicha Vai piscar duas vezes e vai desaparecer Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não E agora vai sobrar O que safadão? O que? Acabou o programa? Por hoje Gravei hoje com o Nego do Borel E a Titi Miller E esse foi com certeza Absoluto Não foi o mais hilário Mas foi o que deu mais treta Porque teve briga pra cara Ai, deu merda Deu briga Deu briga Chegou o nosso helicóptero? Vai ao ar Amanhã de 7 horas da noite Amanhã de terça-feira De 7 horas da noite No Multishow Quando o programa tiver pra começar Eu entro com live aqui no Instagram E aí É isso Assistam lá Amanhã 7 horas da noite No Multishow Que música foi essa? Eu cantei Com a letra toda cagada Toda fodida Porque né Eu não consegui declarar letra inglesa nenhuma Comandem pro direct Vamos ver se vocês acertam Qual foi a música que eu cantei agora Eu quero saber Quando é que meus snaps vão prestar de novo Porque meus snaps estão muito ruins Acho que eu vou baixar o Snapchat Usar os filtros de lá Baixar e colocar aqui Ah meninas Tudo bom? Hoje os mimos que eu recebi aqui Dessa porra Dessa loja aqui Foi esse óculos Certo? Foi óculos Foda Que paisagem Olá Eu sou a Raposa Serelepe Gostaria de dizer que Filha da puta Enfim Como eu ia dizendo Eu sou a Raposa Serelepe Gostaria de dizer que tá foda De achar comida nessa cidade poluída Porque tá foda Ai mais uma coisa Se você for a Raposa Não fica usando maconha não Antes de caçar Principalmente Porque senão ele vai ficar Espantando os bichos Que nem aquele gringo maconheiro Que fica espantando o bicho Toda vez Hey what's up I'm tripping ass fuck What the fuck is going on Who the fuck is that Who the fuck is that What the fuck Hey fucking asshole Hey fucking asshole My ass bitch Motherfucker My ass bitch Motherfucker Oh son of a bitch Fucking asshole Fucking asshole I'm gonna eat you I'm gonna eat you Fucking asshole Fucking asshole Fucking asshole Mas uma coisa Para todas as raposas Que estão aí me assistindo E são minhas fãs Tem uma ótima tática Para pegar ratas Eu vou ensinar pra vocês É mais ou menos assim Ah Turn bitch That's my turn bitch What the fuck is this What the fuck Oh shit What the fuck is that What the fuck is that What the fuck help me What the fuck is going on Realmente não dá Ele capturou uma lá no morro da Nutella Mas ele perdeu logo depois que o bicho atacou ele Ele se deixou de ser atacado pelo rato Tonight Tonight We were young Yeah I'm sad World of fire Gotta get high Yeah Let the sun Everybody Everybody Do do Make somebody Yeah Do 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 Everybody Yeah Make somebody They trades They 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 Assim, oxi.